As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Cicrete. Gente que coopera, cresce. Karina, como começou a questão da pavimentação da Vila Maria, das duas ruas da Vila Maria. E quando foi? Isso foi em 2013, quando os moradores se juntaram e montaram uma associação tentando fazer melhorias para o bairro, pavimentar as ruas. Então, com esse objetivo, nós procuramos o prefeito e pedimos uma ajuda à prefeitura que nos auxiliasse, nos ajudasse a pavimentar a Vila Maria. Até então, nós queríamos pagar o calçamento. Queríamos que o calçamento fosse colocado no IPTU e parcelado em várias vezes para que os moradores pudessem pagar. O prefeito nos disse que não poderíamos ajudar porque nós não tínhamos uma associação montada e registrada em cartório. Feito isso, já tinha a associação montada, foi registrada em cartório. E depois disso, nós começamos a correr atrás da prefeitura, pedindo auxílio, pedindo ajuda, e nos foi negado. Aí, eles disseram que nós teríamos que fazer no banco um empréstimo, um financiamento. Aí, nós fomos até o Cicred, o rapaz, o gerente do Cicred, foi até numa das nossas reuniões lá do bairro Vila Maria, levou toda a documentação. Só que daí, cada morador teria que ficar de fiador um do outro. Isso aí, a gente cortou essa hipótese, não dá, não tinha nem como. Aí, então, um dia eu procurei o vereador Didio, pedi a ajuda dele, e no que ele poderia nos ajudar a pavimentar a Vila Maria. Então, ele conseguiu uma emenda, com o deputado Elvino Bongás, de 250 mil para começar uma pavimentação no bairro, sendo que depois dessa emenda, viria mais uma outra emenda para terminar a pavimentação. Quantas reuniões foram realizadas, e por quanto tempo vocês ficaram esperando essa pavimentação chegar? Foram muitas reuniões. Reuniões na associação, na sede da igreja, que nos cediam para fazer as reuniões. Reuniões na minha casa, uma delas foi na minha casa. Reuniões na prefeitura. Sem contar a mobilização dos moradores, indo nas sessões da Câmara, reivindicando, pedindo que a prefeitura olhasse por nós e que desse mais atenção à pavimentação da Vila Maria, lá do bairro, sabe? Porque até então estava sempre trancado. Aí nós procurávamos Francisco, o Francisco falava que não tinha nada a ver, que aquela cláusula suspensiva não ia dar em nada, que os documentos já tinham sido enviados. E cada reunião que ele ia, ele dizia assim, não, é dez dias, já vai começar a licitação. E aí passava um mês, passava dois, nós procurávamos ele na prefeitura, nunca tinha horário para nos receber. No entanto, tem até gravações, que foram feitas reuniões no gabinete, que vocês filmaram junto com o prefeito. E numa dessas reuniões, o prefeito deixou bem claro que seria feito um novo projeto, que seria colocado grama, tanto no passeio quanto no rolamento, para que o bloquete desse para as duas ruas. Porque até então a prefeitura falava que 250 mil não daria para as duas ruas, daria só para uma. E aí teve essa ideia do novo projeto, que tentava junto até foi o Petri e o prefeito, de colocar grama no passeio, no rolamento, para que desse. E aí então o prefeito falou que ia ser feito um novo projeto, que a Marilã ia passar lá para o, no caso, o encarregado era o Ricardo, em Pelotas da Caixa, ia passar para eles. E aí dias depois eu procurei a Marilã, na sala dela, fui levar os documentos ali, e Marilã, como é que está o projeto novo, que vai ser feito com grama, para pavimentação, para poder ser acalçado as duas ruas? Eu não estou sabendo de nada. Eu disse, mas o prefeito não passou não, ninguém me passou nada. E até então, Carina, se for feito um novo projeto, o projeto vai para o final de novo, não vai ficar onde estava. Então eu quero dizer que as reuniões que foram feitas não deu em nada, né? Só para tapear e dizer que alguma coisa estava sendo feita. Professor Didio, a cláusula suspensiva que não daria em nada, aparentemente deu, e deu o efeito que ela vem a fazer. Como o senhor se sente, sendo proponente dessa emenda, junto com o deputado Elvino Bongás, que agora a cláusula suspensiva realmente suspendeu? E como é que fica essa situação agora? Amigos, para nós é um sentimento de perda, perda para a comunidade, né? A comunidade que se mobilizou, a comunidade que participou ativamente na busca de melhorias para o seu bairro, uma comunidade que sabemos, ela é muito participativa, diversas vezes esteve na Câmara de Vereadores, tentando pressionar o Executivo através dos seus vereadores, porque a bancada maior hoje na Câmara é do Partido do Prefeito, né? E nós tínhamos ali várias vezes intervenções por parte dos vereadores, né, do Executivo, dizendo que estavam empenhados, em várias mãos trabalhando, né, para, junto ao Prefeito, resolver ali as questões, inclusive vereadores, né, sempre se colocavam favoráveis ao alcançamento da Vila Maria, e, infelizmente, né, comunidade de Itapense. Ontem nós recebemos a informação que, infelizmente, a paventação da rua Giovanni Henrique Fagundes da rua Paulo Moreira da Silva, ela acabou sendo suspensa, foi perdida, né, e isso nos deixa triste, né, triste porque nós tínhamos uma convicção de que essa obra iria melhorar muito, o bairro, isso iria dar uma melhor qualidade de vida para os moradores Itapenses, e o mais importante, isso não foi nós, nós, como vereadores, como agente político, que realizamos essa emenda. Não, foram os moradores, foi a comunidade unida que reivindicou a melhoria para o seu bairro. Então, isso é algo que nós temos que louvar, temos que salientar que a comunidade tem força. Infelizmente, nós somos um executivo, temos uma posição radical dentro do município que não entende que a população tem voz, tem vez. Infelizmente, nós estamos tendo ações que só interessam a um partido. Se não for daquele partido, a comunidade não pode ser contemplada com obras com melhorias. Esse exemplo da Vila Maria, ele é de 2013, ou seja, início do nosso mandato, início do mandato do atual gestor, onde nós, por isso, tem em 2014 uma segunda emenda parlamentar que queria contemplar todo o bairro da Vila Maria. E hoje, nós temos outras emendas também que nos deixam apreensivos. Nós temos uma emenda do senador Paulo Paim, que está na cidade, que ela foi objeto de um pedido dos moradores da Rua Zaldaranha. O executivo entendeu por bem trocar a rua e colocou na rua o professor de Vieira, que é uma rua importante da cidade também. Mas isso demonstra aquilo que foi feito na Vila Maria. A comunidade que se movimentou, a comunidade que pediu e teve por uma segunda vez aquele pedido negado. Então, senhor, nós ficamos tristes, chateados, mas motivados, amigos da comunidade da Pense, motivados muito ainda em trabalhar pela comunidade, em buscar recursos, mesmo que o prefeito e a sua equipe não queiram fazer, mas nós continuamos trabalhando, buscando recursos, buscando, viabilizando recursos para o município e, é claro, com o apoio da comunidade, como foi o caso da Vila Maria, estando sempre juntos, sendo parceiros deles. Vamos continuar buscando recursos para o município? Com certeza, Kevin. A comunidade da Pense não pode ser prejudicada por um modelo de governo que pensa somente no setor. Nós tivemos, já em 2003, logo que assumimos, nós tivemos um agendamento com o prefeito de Canoas, Jair Jorge, onde estava eu, o presidente da Câmara na época, o Ira Vieira, e a vereadora Evânia, juntamente com o Tapense, Antônio Giannichini, tentando agendar com o prefeito de Canoas, o modelo de gestão integrada na área da segurança pública que foi feito lá em Canoas. Nós agendamos com o prefeito Jair Jorge, um espaço lá, onde o nosso prefeito foi convidado para ir também, para que nós viabilhassem junto ao deputado Marco Maia, em Brasília, uma emenda para pôr vídeo-modernamento na cidade, câmeras, para poder acompanhar toda a questão de segurança no município, e o nosso prefeito naquela época optou, em 2013 já, ele foi para uma reunião da Federa Ross em São Gabriel e não nos acompanhou na agenda, tivemos que suspender a agenda porque ali o prefeito não quis ir conosco e optou em outra atividade. Em 2014, nós encaminhamos também junto ao deputado Paulo Pimenta, naquela manifestação que houve por parte dos jovens aqui em Tapes, uma pista de skate e o município de Tapes não quis uma pista de skate para os jovens. Perdemos uma pista de skate porque o município entendia que era mais importante recuperar o palcão municipal do que fazer uma pista nova na cidade. Então, as pautas são muitas que a gente vem defendendo, continua defendendo. Nós temos a questão dos 7 milhões de reais que o município perdeu do governo federal através do PAC-2 de mobilidade urbana, queriam ser calçadas 12 quilômetros de rua no município de Tapes. Nós tivemos em Brasília, no Ministério das Cidades, eu, o deputado Fabiano, eu, o vereador Fabiano, o vereador Irã, a vereadora Evânia, junto lá com o assessor do Ministro das Cidades, onde eles ficaram surpresos que Tapes foi contemplado e a surpresa não foi por causa disso, a surpresa foi porque Tapes não entregou a documentação no prazo hábil, o tempo correto para ser contemplado como um financiamento. Era um financiamento de 7 milhões de reais, 4 anos de carência, que seria o prazo para fazer as obras e 20 anos para pagar. Então, nosso município perdeu um grande financiamento para fazer obras em toda a nossa cidade. Então, essas pautas, amigos da bênção, a gente continua o tanto, isso não nos desmotiva, isso nos deixa tristes, mas nos deixa com a vontade de trabalhar mais e mais porque a comunidade não pode sair em dia de chuva porque tem água e dia de sol é a poeira que aflige os moradores. nem o ó o o Legenda por Sônia Ruberti